O Menino Precisa ganhar o pão Vendendo fruta madura O tabuleiro na mão Vendendo fruta madura O tabuleiro na mão O seu tabuleiro tem bem É pra vender quem quer comprar O seu tabuleiro tem bem É pra vender quem quer comprar Tamarino, caramelo Lanchinho de papo e cajá Usar bonita não paga Mas também não vai levar Usar bonita não paga Mas também não vai levar O menino vai pra vender A calça curta e pé no chão Ele é pobre, coitadinho Precisa ganhar o pão Vendendo fruta madura O tabuleiro na mão Vendendo fruta madura O tabuleiro na mão O seu tabuleiro tem bem É pra vender quem quer comprar O seu tabuleiro tem bem É pra vender quem quer comprar Tamarino, caramelo Lanchinho de papo e cajá Moça bonita não paga Mas também não vai levar Moça bonita não paga Mas também não vai levar Quem pegou pra fruta Eita, tá tão, tá tão docinha Que me sai até água na bolsa Ô dona bolsa Vou pra fruta de menino Ele precisa ganhar o pão Ele precisa ganhar o pão Eu vendo até a prestação Comprar hoje E paga hoje mesmo Quem quer comprar Tamarino Carambola, chinipado e cajato Dá docinho E dá uma beleza Tô com a boca cheia E dá uma Bethany E dá uma bella Bruta!